Vamos agora a Brasília, Livaldo Barbosa, a conversar com o nosso correspondente Délio Rocha. O Délio traz informações sobre a sessão de hoje da Câmara. Você sabe que a Intervenção Federal no Rio de Janeiro foi assinada o decreto na última segunda-feira, mas para valer de verdade tem que ter o aval dos deputados e dos senadores. A sessão de hoje da Câmara já deve ser para discutir. E o Délio Rocha vai me dizer se já é para votar também essa decisão do presidente Temer da Intervenção Federal, que já está valendo, não é, Délio? Bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você. Bom dia, Livaldo Barbosa e bom dia a todos. Já, Nádia, esse decreto já está vigorando desde a última sexta-feira, mas o governo ainda precisa do aval da Câmara e do Senado. E o governo não deve ter dificuldades para aprovar isso aqui no Congresso Nacional, já que a bancada governista tem a ampla maioria. E o que o governo precisa, Nádia, apenas reunir, no caso da Câmara, que vai votar hoje, ou pelo menos se espera que seja votado hoje, o que o governo precisa é reunir pelo menos 257 deputados no plenário e ter a maioria desses deputados votando a favor da reforma, aliás, do decreto. Enquanto isso, Nádia, o decreto já está vigorando, já com mudanças na rotina do Estado do Rio de Janeiro, e a mudança não só se vê nas ruas, com a presença de militares e de blindados do Exército, mas também nos presídios. Isso até motivou ontem uma rebelião em um presídio da Baixada Fluminense. Essa rebelião já foi, então, controlada, mas continua um rigor maior de quem entra e sai em todos os presídios do Rio de Janeiro. Por enquanto, então, o general Braga Neto, que é o interventor da Segurança Pública no Rio de Janeiro, ele tem o controle das polícias civil e militar, do corpo de bombeiros e do sistema prisional como um todo. E certo, viu, Nádia, que, por enquanto, essa pauta da Segurança Pública vai continuar ganhando muito mais importância no governo federal e pode até se transformar na principal bandeira política do presidente Michel Temer. E isso até ganhou força no último sábado, quando o governo formalizou, oficializou a criação do Ministério da Segurança Pública, Nádia. Pois é, essa reunião aconteceu sábado e o presidente Temer já deixou anunciado, como disse o Délio, formalizada essa intenção de criar o Ministério da Segurança Pública com um olhar diferenciado para esse setor que tanto exige a atenção do governo nesse momento, e, aliás, desde muito tempo. Elivaldo, você comentava alguma coisa sobre essa sessão de hoje da Câmara? Correto, Nádia. O governo sai de uma posição quase que de espectador para de protagonismo diante de um problema gravíssimo que afeta não só o Rio de Janeiro, mas todo o país. Agora, Adélio, eu acompanhei uma publicação de uma nota do PT assinada pela presidente Gleisi Hoffmann, afirmando com duras críticas ao decreto de intervenção no Rio de Janeiro e afirmando que as bancadas na Câmara e no Senado encaminharão voto contra. Corre algum risco de votação difícil desse decreto aí no Congresso, Délio? Olha, Elivaldo, é muito difícil que o governo perca essa batalha aqui, tanto na Câmara quanto no Senado, porque a aprovação desse decreto só exige maioria simples. Então, o governo não deve ter dificuldades para colocar 257 deputados hoje no plenário e o que ele vai precisar é depois ter a maioria desses 257 deputados. Então, a maioria simples, a maioria dos presentes na Câmara dos Deputados. E alguns parlamentares da oposição também não vão perder a oportunidade de estar nessa sessão de hoje, Então, vão terminar contribuindo para o coro necessário de 257 deputados. Isso porque, viu, Elivaldo, antes da votação começar, três parlamentares da oposição e três da base governista podem falar, né? Então, três parlamentares vão falar a favor desse decreto e três vão votar contrário. E muitos parlamentares da oposição, então, vão contribuir para o coro. O governo deve conseguir reunir os 257 deputados e, certamente, vai conseguir aprovar esse decreto, Elivaldo.